Seu som do sol se pondo na janela Esse é o som do sol se pondo na janela Esse é o som do sol se pondo na janela Eu e meu irmão Gizinho e minha filha do Fábio Tchá-Tchá E Marcela no alto da ponte, a terra abaixada é cientista Fazendo o sol, fazendo o voo Olhando o sol se pondo na janela Esse é o som do sol se pondo na janela Lá de casa Esse é o som do sol se pondo na janela Esse é o som do sol se pondo na janela Esse é o som do sol se pondo na janela Lá de casa Esse é o som do sol se pondo na janela E viva a vida A vida é curta E viva bem Sem desejar o mal de ninguém Eu viva a vida Dessa maneira Dessa maneira Fazendo o sol Olhando o sol se pondo na janela Olhando o sol se pondo na janela Lá de casa Lá de casa Só o som se pondo na janela TIPOIS 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 E foi uma general